Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o que é uma friperie, ou seja, um brechó E pra me acompanhar nessa aventura eu tô com uma convidada muito especial do canal Poder das Flores Que é a Mari, vem Mari! A Mari é especialista em friperie, que são os brechós A Mari vai mostrar tudo pra gente hoje, né Mari? Sim, vamos tentar achar coisas bem baratinhas, que é o que eu gosto de achar coisas em ótimo estado Baratas, de segunda mão, pra mostrar pras pessoas que é possível se vestir bem E não consumir fast fashion e reciclar as roupas que já estão por aí Porque a Mari, o canal dela, ela fala muito de consumo consciente, de desenvolvimento sustentável Pois é, então, a Mari tá toda vestida no estilo vintage brechó Brechó! Brechó! Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês Baratinho? Baratinho Quanto custou seu look, Mari? 20 Aí o mais caro foi a calça Até a calça? Eu achei que só fosse a parte de cima E a calça também Uau! Mas esse cardíaco custou 1,50 e essa jaqueta de couro, 1 euro 1,50, jaqueta de couro, 1 euro! Isso Ah, eu quero comprar agora Vamos embora Vamos lá A gente tá aqui no bairro do Marré, que é um bairro super chique, com lojas bastante caras Mas a gente vai visitar esse brechó, que costuma ter roupas bem baratinhas Vamos ver o que a gente encontra lá dentro? E aí, Mari, os preços? Quero ver preços Como não é o baú de 1 euro, os preços estão um pouco mais salgados Tem casaco de inverno a 30 euros, 20 euros Mas é casaco de lã, né? É É um casaco que novo, em loja, deve custar no mínimo 100 euros Então vale, continua valendo muito a pena Olha só Quanto é esse casaquinho de couro? Esse casaco de couro? 10 euros Geralmente eles são de couro legítimo, né? Pra ter durado Quando eu vou comprar, sempre olha a etiqueta, tá vendo? Tá escrito Genuine Letter É... Couro natural Então um casaco de couro a 10 euros Isso a gente não compra, né? No Brasil Não Em loja também Até no Brasil seria 60 reais e a gente não ia conseguir comprar um casaco de couro a 60 reais Não, não ia E aqui um casaco de couro novo, de couro de verdade, couro legítimo Que são uns 200 euros em loja Então gente, existe uma grande discussão no mundo da moda, né? Sobre a pele, sobre o couro, para os veganos E eu não seria tão contra usar um casaco de pele que já está pronto, que é vintage Como esse aqui Que é uma confecção italiana, que custa só 40 euros E que já está produzido, né? Não adianta, não serviria nada para o desenvolvimento, se eu tentava jogar fora as coisas Só porque ninguém vai usar mais Mas eu não usaria É, eu também não usaria Eu sou super contra Vai contra meus princípios Mesmo que já esteja pronto É, eu também não compraria Mas eu sei que a gente gosta E você tem certeza que não está matando bichinhos hoje em dia Ou maltratando bichinhos para usar E é uma peça que deve ter, sei lá, 30, 40 anos E que está aqui com 40 anos Muitos parisienses gostam de comprar em brechós Mas para encontrar boas peças É preciso ter paciência e garimpar bastante Experimentar também é importante Pois nem sempre é fácil achar o tamanho perfeito A gente acha muito desse tipo de macacão Que é um macacão feito para esquiar Um macacão de neve É uma peça leve Mas que suporta um frio intenso E olha quanto é que está 20 euros Lógico que não dá para usar em todo lugar É bem específico para esquiar Mas vale muito a pena Agora a gente está aqui na frente de um outro brechózinho bem legal A gente está aqui na Rue de la Ballerie no Marais Que é uma rua que tem vários brechós Que a gente fez na rede de brechós Frips, tá? Inclusive tem um vídeo no meu canal sobre esse brechó Corre lá e assiste o vídeo dela Vou deixar o link aqui embaixo E agora a gente vai procurar achados no famoso baque on the road Baú de 1 euro Onde eles recebem as roupas e colocam lá esperando a triagem E você pode achar um casaco de couro, um mantô, um casaco a 1 euro É sempre uma surpresa Será que eu vou ter a sua sorte? Ah, espero! Vamos lá! O baque de 1 euro é o melhor estilo bacião E a disputa é grande Está sempre super lotado Eu não dei sorte porque nesse dia só tinha roupas para crianças Eu achei esse casaquinho para uma menina Vou dar de presente de Natal Quanto? 1 euro O brechó Frips é uma rede com 5 lojas E a cada visita o estilo de roupa é diferente Como estamos no outono, vemos muitos casacos e roupas para inverno Assim vestidos e roupas leves ficam mais baratos Uma boa dica é sempre comprar antes da estação Assim o preço é menor Outra rede de brechás famosa é a Kilo Shop Onde tudo, com exceção de acessórios e alguns outros itens, é vendido por Kilo A loja é super grande, bem organizada, com peças vintage e contemporâneas E funciona assim, você escolhe as peças que quer, pesa e paga Gente, então, para fazer uma retrospectiva de brechó Eu acho que na verdade é preço com qualidade, né? Não é isso? Sim É mais a questão de você comprar um bom produto a um preço bem menor É Assim, teve até um momento que a gente discutiu, né? Que não pode ser o mesmo preço de uma peça de peixe, sim Mas a diferença é que as peças de brechó são preças que existem há muito tempo Que tem uma qualidade de acabamento e tecido que duram mais, né? Que duram Eu acho que as peças de brechó são baratas, mas na verdade elas são caras, porque elas são quase descartáveis, você tem que comprar mais, elas são feitas por durar pouco Sim, inclusive eu fiz um vídeo sobre a loja Primark, se você ainda não se clica aqui E são peças baratas, mas são peças feitas na China, não tem nem como comparar a qualidade Então eu acho que a questão é você comprar uma peça que já foi utilizada, que eu também Eu gosto porque tem uma história, traz uma energia, tem um design que demonstra a época daquela peça É, e tem muita gente que não gosta, porque tem justamente porque acha que a energia é boa Tem gente que não gosta porque acha que a energia é ruim Mas uma das coisas que eu falei em alguns dos meus vídeos, que eu falo nos grupos sociais É que a gente tem a falsa impressão de que as coisas novas têm uma boa energia Mas se você levar em consideração as cadeias de produção, que são hiper-explorador do trabalho Desse trabalho infantil, produção do meio ambiente, elas não chegam nem limpas fisicamente Nem energeticamente Nem energeticamente Então eu acho que quando você compra no brechó a energia é outra Porque você está reciclando, parando de tirar recursos do loja Chegou o nosso decreto Você está parando de tirar recursos do planeta para usar e já está pronto Então eu acho que é uma energia muito melhor e super positiva Verdade Gente, para finalizar esse vídeo, eu convido a todos que se inscrevam lá no canal da Mariana Ela tem vários vídeos que falam sobre a câncer, tem pessoas sobre sustentabilidade Tem vídeos que ela foi para a Itália, que são muito interessantes Eu convido a todos de lá assistir Eu queria também agradecer a todos Obrigada a vocês Que legal E até o próximo vídeo Muito obrigada por ter assistido a teatro aí Se inscreve se você está inscrito Toda semana eu posto um vídeo novo Me segue também lá no Instagram Vou botar para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau